Fala galera do canal, e aí tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano e estamos aqui para mais uma gameplay de Contraband Polis no modo infinito. Temos muitas coisas renovadas, avançadas. Olha lá a nossa casinha, tá chegando um caminhãozinho ali, eu já vou mandar entrar. Temos que verificar dois contrabandidos apenas em um procurado e temos que ver a licença comercial dos veículos grandes, né? O caminhão é um. Vamos ver. Chegou. Não é o procurado, vamos ver se ele é contrabandido. Também não tá parecendo ser um contrabandido. Ok. Boa tarde. Ok, ok, ok. Tá bom, não é contrabandido mesmo, né? Eu vou descarregar aqui só pelo desencargo de consciência, porque vai que tem alguma marcação aqui, né? Tá. Feno, 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 feno. Queijo, 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 queijo. Pegou tudo. Pegou. É, Maximov, joga lá dentro de novo. Mas com jeitinho, irmão. Fleck. Pegou o peso. Documento, por favor, meu grande... Grande otário. Vamos aqui, ó. Yurik. Kimek. Yurik Kimek é o nome do senhor. Yurik Kimek, beleza. Validade. Setembro, agosto e julho. Nós estamos em junho. Tá válido. Passaporte. 8L8I. B8T9. Muito bem. Foto. É ele. Bela cabeleira. Carga. Pacote de feno, 9. Caixa de queijo, 3. Ok. Tamo bem? E agora? Deixa eu pensar. O que vem depois disso aqui que eu esqueci agora? Pista de carga. Tipo de veículo. Elza Grebe. O peso. Deu 3,840. Tá dentro do permitido. A placa. AMR8883BX. Tá tudo bem até o momento. Cor de fundo. Carimbo. Tá certo. Então agora é o regulamento de entrada. Ele tá aqui com a licença comercial dele. Tá na minha mão aqui, ó. Tá escrito aqui. Materiais na licença de carga dele. Só que ele tá trazendo o quê? Pacote de feno. Pacote de feno é materiais. Mas ele também tá trazendo alimento, comida. Ele não pode trazer comida. Então é não. Então é aqui, ó. Regulamento de entrada. Então. Deixa eu ver aqui. Chac-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica. Que não tá quebrado. Achei que tivesse. Não tem vidro quebrado. Não tem pneu furado. Não tem luz quebrada. Então ele pode zarpar sem problema algum pra casa. Deus bem-vindo, como eu já disse. Deus bençoa, claro. Sempre. Vai. Breveia. Breveia. Breveia, meu lado, amigo. Cara, quase bateu na minha caixa de correio. Perfeita. Eu tô no level máximo de XP, velho. Por isso que eu não tô subindo mais. Que bom. Sou um grande general. Chega pra cá, meu bem. Com um 4x4. Que agora a gente tem dois contrabandeiros e um procurado. Quase que eu rimei. É rimado, né? E a gente tem que ver a lista de carga. Não é lista de carga, não, gente. É licença comercial. Não, é um procurado. Aí! Chega pra cá, meu bem. Que eu vou te ensinar a nova dança. Do estado do Pará. É o presídio que... Chegou pra te pegar nova nesse swing. Beijo, Joelma. Desde preso, rapaz. Desde preso. Ih, fiquei preso. Tá achando que vai passar na minha cara aqui? A minha mulher vai ficar brava. Os caras... Os caras não dão conta de não ser um pau mandado. Zingaro, zingaro, zingaro. Aqui não tem. Ok, ok. Pneu. Cara, não tem carga, véi. Aqui, ó. Nossa, nesse pula-pula que eu fiz aqui... Quase que eu deixei passar. Me dá! Zingaro. Não tem nesse pneu. Não tem nesse pneu, não? Não. Abriu. Ó, aqui eu tô vendo. Quebrou minha faca, moço. Que coiso. Que coiso. Porta-lúvias. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Eu quase deixei passar. Opa! Esse aqui eu... Tô ligado já, tô ligado. E aqui atrás? Nada. E no motor? Falta só o motor, hein? Ah, isso. O motor vai pra cá. Nada. Não tem, véi. Quer ver que depois vai ter mais quatro no motor ainda? Não vejo nada no motor, ó. Nem marquinha, nem colocadinho. Então, se vocês viram em algum outro lugar, deixe nos comentários que é nóis. Se move. Falta um lugar. Quer ver, motor? Motor! Aonde? Aonde? Falo nada pra esse jogo, véi. Falo nada pra esse jogo, mano. Deixa eu guardar ali as minhas coisas rapidas também, né? Pra não enrolar. Vamos chamar ali, então. Mais um veículo que tá ali. Tá esperando? Tá esperando, Elite. Elite 57. É o grande caminhão. Nós ainda temos um contrabandido e um procurado. Esse contrabandido já tem uns quatro dias que ele não aparece. Tá? Aqui não aparece. E a gente tem que verificar a licença comercial Dos rapazes Só pode comercializar o que ele tiver Autorização Para comercializar, tá? Entendeu? Não Vou mostrar Tá Esse aqui deve estar certo, velho Porque ele só tem É, não tem nada ali atrás Ele não vai ser contrabandeiro, né, mano? Eu confio Vou confiar que ele não é contrabandeiro Não vou descarregar, não Puxei o peso Documento, por favor, meu querido Nossa, eu nem vi se ele era procurado, né, mano? Deve ter olhado antes Merris Caparazzi Tá certo o nome Tá certo o nome Tem uma coisa errada ali que vocês já viram Vocês já estão treinados, já Validade, 1º de agosto, 5 de dezembro Hoje é 24 de junho 6 de junho, tá vencido Venceu O que que tá errado aqui, galera, ó Essa cor de fundo aqui é branca Aqui não Aqui não Número do passaporte ZQ961RS3 Tá certo Óbito É ele Lista de carga Fogão H1, geladeira 2 Tá certo Veículo, tá certo Peso Não passou de 6,230 E placa KFW2205O1 Aqui tá certo Cor de fundo a gente já viu que não tá certo O carimbo tá certo E aí A licença comercial dele na minha mão Tá escrito aqui, ó Eletrodomésticos Ele tem fogão a gás Pro jogo é eletrodoméstico E uma geladeira Que pro jogo também é eletrodoméstico É eletrodoméstico, né? Eu falo pro jogo Mas é porque a classificação dele é eletrodoméstico Então Aqui ele poderia entrar Não fosse as outras coisas que tá errado aí, né? Agora eu vou verificar Se tem algum defeito no veículo, né? Que vocês já estão acostumados Com essa dinâmica Não, tem pneu furado Aquela janelinha do fundo lá Não tá quebrada Acabou Tem pneu furado mesmo Não, tá veículo Tá veículo não Tá perfeito Querido Seja muito desbem-vindo no meu país Que não vai entrar com essas Caras de pau aí, não Caras de pau Caras de pau Bariada que tá na rua, gente Pelo amor de Deus Deixa Trabalhar Sossegado E agora? Acerta ou tá errado? Faltou alguma coisa O carimbo também estava errado Amigo O carimbo estava errado Eu fui traído pela minha confiança Tem que lembrar dos carimbos Por que eu fui traído? Porque o carimbo tem um passarinho E ali, na verdade, aquele carimbo quadradinho São dois passarinhos Ó, já tá na minha cabeça de novo Só isso Pronto Próximo veículo aqui Um fitinho 147 chegou Temos um contrabandiro E um procurado E a gente tem que verificar A licença comercial de veículo grande Não é o caso desse cara aqui Deixa eu ver Ele não é o procurado Talvez ele seja um contrabandiro Tá com o carro muito ferrado Nossa, amigo, hein Ele é do nosso acaristão Tá sem carga? Documento Eu pegando documento antes Beleza Nikander Sokolov Nikander Sokolov Nikander Sokolov Validade Janeiro de 80 Parabéns, amigo Otto É ele É... Ele, é ele, é ele, é ele Ele não tem carga Veículo tá certo Peso eu vou bater Só pelo desencargo de consciência Enquanto eu vejo a placa JOS9838WP Tá certo Peso ficou abaixo de 990 Então ele não tem isso Não tem aquilo Cor de fundo e carimbo tá correta Então vamos lá A gente já viu É... Um pneu furado Duas luzes quebradas na frente Correto? Um pneu furado aqui E as duas luzes quebradas na frente Tá Não tem espelho ausente Excelência, hein Atenção Esse aqui também tá furado? Não Eu achei que eu tivesse visto uma janela quebrada Não Não, então é só Cara, por incrível que pareça Você pode entrar No seu país Nosso Meu e seu Mil meu com mil seu Quanto que dá? Perfeita Muito bom Muito bom Eu achei que eu tivesse visto mesmo Alguma janela enquebrada Vamos chamar o próximo aqui então, meu time Próxima Zavé de branco Bonito Ó Tem um Procurando E um Contrabandiro É o procurado? Não é o procurado Não é o procurado Também não é contrabandiro Este veículo está em perfeitas condições Coisa boa, hein Não vou tirar, não Vamos deixar tudo ali dentro Gostaria de negociar? Claro, amigo Deixa eu só ver se você tem alguma coisa ali Aqui Aqui Facinho de enganar o CESA, hein Essa marquinha ali O que você está comprando e vendendo? Está caro Não, os intergentes vão comprar por 18 Vai, pode me dar Quero Obrigado, amigo Dá o seu documento aí agora Ardalion Sarkis Amigo Vou conferir aqui, ó Tudo certo Validade Fevereiro De 80 Está válido Passaporte Vamos conferir aqui também Deu certo Aqui, ó O que eu falei com vocês O carimbinho, ó São dois bichinhos Foto É ele Lista de carga Três bagagens Está certo Veículo Está certo Peso 1520 Está certo Está dentro Placa BDC 1052RQ BDC Tem que obedecer Está certo Tá Cor de fundo Carimbo Esse carimbo está correto Esse é o original Ih, o que mais? Não tem regulamento de entrada Então é veículo Não está faltando nada, né Pode ser que seja faltando um vidro Numa janela ali Porque eu não vi direito Mas pneu não está quebrado Então eu vou deixar entrar Posso deixar entrar, Jugo? Posso deixar entrar Tomara Venha Ali está Pode entrar Deus abençoa, claro Perfeita, pô Foi perfeita O carro está perfeito mesmo Os aveds e os aveds, né Quem sabe, sabe Manda para mim, então Quem está aí? Manda entrar Kombi Vem, Kombi Temos um contra bandido E um procurado ainda E a gente tem que verificar A licença comercial da galera O cara só pode trazer Para o país A carga Que ele pode vender, né Tirando bagagem Óbvio, né Gente Calma Aí geralmente É só os caminhões E as Kombis Que tem carga agora Nesse Com esse regulamento Então Fica mais fácil Ó, já tem o pneu Ó, esse aqui É comida Cerveja E saco De cereal Vamos ver Se é comida mesmo, né Bom Contra bandido Não está sendo Maximoff Limpa Ele consegue colocar lá dentro Com a porta fechada Ele é bom Menino bom Comendo por favor Meu querido Atmatur Ficripolat Ficripolat Tá certo Validade Janeiro De 80 Dezembro De 79 Passaporte O86J6634 O86J6634 Tá O que mais? O que mais? Veja bem Difícil Fica conhecido Galera Manda foto Para, gente É Não manda Gente Pelo amor de Deus É Perdi Perdi Foto É ele Lista de carga Saco de cereais 4 Cerveja 5 Veículo Tá certo Peso 2450 Tá dentro Placa UDK 0717 IX UDK 0717 IX Então Cor de fundo E carimbos Estão corretos Agora eu já vou botar O pneu furado Que tá aqui Ah, calma aí galera Agora aí Desculpa A licença comercial dele Tá escrito Comida Saco de cereal Comida Parril de cerveja Comida Não é de comer Mas tá dentro de alimentos Então tinha que estar Como alimentícios Mas tá certo Então ele pode entrar É Então pneu furado A gente viu um aqui Luz quebrada Uma também Deixa eu apagar a luz Pra eu ver as janelas Aqui não tem Na frente Uma Uma só Uma só Então uma janela quebrada Uma só Vocês tão vendo A janela no fundo Não tá quebrada Não Não tem espelhar ausente Tem parar choque ausente Não tem pneu Amigo Conferindo aqui Perfeito Pode entrar E vou falar Pra vocês no tiktok Que tá mandando foto Aí É Vem borrada Tá Dá pra saber O que que é A gente não precisa nem Abrir pra vir Perfeita Perfeita Então vem Mais um veículo Próximo carro Chegou Chegou No 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 Contrabandiro E Num procurado Isso aqui tá muito tempo Que esses dois estão aqui Tá precisando chegar Deixa eu ver Ali chegou E aí meu Dregodainara Será que ele é o procurado Só um segundinho aqui Meu querido É ele É ele Demais Meu querido Pior que você tá com um carro Bonito Eu queria muito Ah o que você tá comprando Compra Comprei papel higiênico dele Tá barato Vodka também Trinta A gente viu que a galera Paga muito mais Obrigado Viu Ever É esse aqui Que eu só preciso passar Um negócio Não sei Vapo Vou passar Alginha Mas não sei Só calma Que isso Irmão Depois fica aí Prisão correta Tome Deixa eu mandar o Maximoff Limpar o carro aqui Eu queria ficar com esse carro aqui Pra mim E deu 780 Perfeito Já vamos então chamar O Carro de mafioso É o último do dia Que beleza A gente ainda tem um contrabandido Galera Vocês viram ali E a regra É só pra caminhões grandes E combis Então não vai pra ele aqui Taidi 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 Ele falou até mais um Taidi Dois pneus furados já Hein Hum Hum Sem carga Que delícia Que delícia Meu amigo Dali Obrigado Hum Ele tá com cor de fundo E carimbo errados Aqui tá Já marquei aqui Na Na tora Só que Galera Eu vou ter que dar Um review aqui Eu vou dar um review Dentro do veículo também De longe Aqui dá pra ver Porque o Procurado Ah mas não é não Não tem marca mesmo Não O Procurado Não Desculpa O Contrabandido Tá com passaporte falsificado E esse cara tá com passaporte falsificado Mas não é ele não Zafar Chavadri Meu Deus Que nome E tá certo Validade Maio de 79 Amigo Nós estamos em junho Cara de pau Número do passaporte Vou conferir aqui Beleza Foto É ele É ele Lista de carga Não tem Veículos A grebe Tá errado O veículo Tá Puxei o peso aqui Mas o veículo Tá errado Isso é azão Deu 1480 Deu dentro Placa YYV 9480 QM Beleza Não tem o regulamento de entrada A gente já viu Dois pneus furados Não tem aqui Deixa eu ver aquela janela ali Não Tá quebrada Tá com o espelho ausente Muito tempo que a gente não marca Um espelho ausente Até porque o último eu errei Mas é E só Mais um espelho ausente Aqui só E ele já tá Podendo ser preso Na minha Modesta opinião Ele deveria ser preso Porque isso Falsidade ideológica Deveria ser crime Nesse país Se não é Se não é Se não é amigo Fazer o que Né Nhetap Nhetap Vamos ver se tava certo mesmo Porque pela descrição ali Ele poderia ser um contrabandido Tá Porque o passaporte dele Tá falsificado Então Não foi perfeita Mas ele não era contrabandido Tinha duas janelas quebradas Eu não marquei Eu não vi Janela quebrada Tá me bugando Mesmo esse jogo Beleza meu time Vamos encerrando aqui Mais um dia De muito sucesso Eu acho Não, não vou guardar não Vai que chega alguém amanhã No primeiro horário E já me compra Bom 9800 Eu vou gastar Eu vou gastar Nas coisas menores Que a gente já sabe Que 10 veículos Num dia Vão me foder Então Vamos gastar aqui Alojamento já foi Escritório já foi Cerca 7800 Quartel é mais caro Estrada não Garagem não Iluminação Pôster de propaganda Vamos botar no pôster 700 Pronto Fazer um pôster novo A gente vai ganhar Um pouquinho mais no bônus 30 né Glória Glória ao acaristão Glória ao acaristão Isso E é isso Meus queridos Vamos fazendo assim Eu vou encerrando o vídeo Por aqui E eu espero vocês Nos próximos Muito obrigado a todo mundo Que acompanha Que interage Engaja E é nóis Aquele abraço Valeu Falou Fui